Tudo bom, pessoal? Hoje eu li uma notícia e eu quero falar dela com vocês porque é uma situação que acaba atingindo muitas pessoas. Muitas pessoas acabam se iludindo com uma promessa. E eu sempre falo aqui para vocês dessas empresas de consultorias, na verdade. O grande problema dessas empresas é que elas, primeiro, não vão ter uma responsabilidade técnica, não tem que prestar contas para nenhuma associação de classe, como uma OAB, por exemplo, ou para um CREA, por exemplo, ou para um CRM, por exemplo. E essas empresas são abertas por pessoas normais. E deu problema, deu problema. O máximo que elas vão acontecer aí, elas vão responder aí um procedimento no PROCON ou o Ministério Público, quando houver muitas pessoas, eles vão acabar agindo como foi esse caso aqui. Então eu vou falar para vocês sobre esse caso. Vou deixar essa notícia no link aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês lerem e entenderem do que eu estou falando. E eu só quis trazer esse caso aqui para vocês porque esse é um caso onde, de janeiro até hoje, nós recebemos três. Casos de agências diferentes. Algumas que fazem vistos, entre aspas aí. Outras que fazem consultoria para aplicação de processos para os Estados Unidos. E essa que é a mais comum aqui que a gente vê é que fazem essas vendas de intercâmbios e tudo mais. Onde, obviamente, não tem ali um responsável técnico. Obviamente, a gente acaba tendo problema. E a gente vê isso acontecendo cada vez mais. E as pessoas acham que elas estão economizando dinheiro. Na verdade, elas estão jogando esse dinheiro no lixo porque vai ter que pagar duas vezes. E eu tive até um caso recente onde a pessoa falou assim Poxa, Daniel, mas aquela pessoa já me roubou 15 mil dólares. Você vai me cobrar mais X por isso? Vou, porque você pagou para outra pessoa. Você não pagou para mim. Então, o que eu tenho a ver com o prejuízo que a pessoa causou em você? A gente vai ter os mesmos custos. Então, você vai pagar duas vezes quando você não entender que você precisa ter uma série de cautelas para escolher quem vai te representar quem vai cuidar dos seus processos dos seus vícios ou dos seus planos de intercâmbio mandar seus filhos para outro país para aprender uma outra língua para ter uma experiência nesse outro país. Então, eu vou ler aqui para vocês. Essa notícia saiu ontem. Diz aqui. Ministério Público de São Paulo abriu investigação sobre a agência de intercâmbio acusada de vender e não entregar os pacotes. Agora, eu preciso do óculos porque a idade vai chegando e a gente não consegue ler as letrinhas menores. Então, vamos lá. O Ministério Público de São Paulo abriu investigação contra uma agência de intercâmbio que vendeu e não entregou pacotes de viagens para clientes de várias partes do Brasil. E esses pacotes não eram só para os Estados Unidos, tá? Eram para vários outros países. São pelo menos 24 casos de famílias que usaram suas economias para realizar um sonho e que perderam milhares de reais nesse tipo de procedimento. Ou seja, as pessoas pagam, as pessoas acreditam, as pessoas olham e geralmente essas empresas de consultoria têm sites muito bonitos, têm uns contratos com palavras difíceis, é muito bem elaborado, muito bem estruturado. E muitas dessas empresas, né? Na época do Covid, elas acabaram perdendo clientes, acabaram tendo prejuízos e agora, obviamente, elas vão tentar salvar o delas, né? Então, muita gente está tendo prejuízo com isso, sim. Continuando, eles têm aqui diversas entrevistas, citam o nome das pessoas, uma delas aqui investiu 34 mil reais para fazer um intercâmbio de três filhas em Londres, de 15 dias. A empresa cuidaria de tudo, hospedagem e tudo mais, matrícula em curso e tudo mais, mas a empresa pegou os 34 mil reais e sumiu, desapareceu. O produtor dessa matéria, que se chama Alan Schneider, da TVTEM, afiliada da Globo, foi até a sede da empresa no interior de São Paulo na última manhã de terça-feira, dia 2 agora, terça-feira, semana passada, e o escritório pareceu abandonado, sem ninguém lá dentro. Isso é muito comum, eu já vi isso acontecer muitas vezes, em muitos casos, a gente começa a ver que essas empresas, elas começam a... É sempre assim, tem um aqui, tem outro ali, aí na hora que você vai ali, já não está mais, aí você está ali, não está ali mais, aí você vai no outro, não está mais lá no outro também. Quem é o responsável pela empresa? Ah, é o José, mas ele é só o sócio, ele não é o dono da empresa, ele não é o responsável técnico, não tem o que fazer, e aí você vai no PROCON, você vai no Ministério Público e tenta fazer alguma coisa, as pessoas podem até ser processadas, mas o seu dinheiro de volta, você não vai ver. Então, eu falo sempre isso a todos, olha direitinho, a tradição de quem você está contratando, olha isso, isso é o mais importante, é muito mais fácil você pegar um novato, fechando a porta, do que alguém que tem uma tradição, porque essa tradição, ele traz uma história, e essa história, a pessoa vai de alguma forma, ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo, porque muitas vezes quando você tem uma história, é só aquilo que você sabe fazer, você não sabe fazer mais nada, além daquilo que você já faz há muitos anos, se você pegar meus sócios, se você pegar a Cris, a Cris faz 30 e poucos anos que ela é advogada, você vai virar para ela e falar, olha, não, você vai agora, sei lá, ser fazendeira, não vai, você pega o Robert, ele tirou o bar dele em 1975, eu nasci em 1975, você vai chegar para ele, e depois de 48 anos, de advocacia, você vai virar para um cara desse, e fala assim, não, a partir de hoje, você vai ser pescador de lulas, não vamos usar lula, é melhor a gente não usar esse nome, vai ser pescador de peixe espada, e aí, a gente vê que, obviamente, essa pessoa, ela tem toda uma tradição, uma história, ele não vai deixar de fazer uma coisa hoje para ser outra amanhã, porque é só aquilo que ele sabe fazer, porque foi aquilo que ele fez a vida inteira dele, né, eu falo isso sempre para os meus alunos, graças a Deus, eu tenho uma turma muito bacana, eu acho que, que essa turma que a gente está trabalhando agora, é uma das melhores que eu já trabalhei, muita gente bacana, muita gente interessada, e eu falo isso sempre para eles, você trabalhar com direito internacional, especificamente com direito, já é algo difícil, mas você trabalhar com direito internacional, você tem que amar muito o que você está fazendo, e construir uma tradição dentro daquilo que você está fazendo, aí sim, pessoas de outros lugares, de outros países, de outras nações, vão chegar até você, eu até fiquei feliz, eu até comentei isso com a Cris outro dia, porque três pessoas que trabalham no CBP, que eram no Border Patrol, no Border Protection, na verdade, ali dos Estados Unidos, se casaram com outras pessoas, que são estrangeiros, que são imigrantes, e eles entraram em contato conosco, para a gente fazer o green card dessas pessoas, então isso, para mim, significou bastante, primeiro, porque eu tenho certeza, que muita gente da imigração, acompanha os nossos vídeos, não porque eu sou maravilhoso, ótimo, excelente, não, óbvio que não é por isso, é porque a gente fala sobre um assunto, que pode ensejar, uma má fé, de alguém, então eu realmente, acredito que muita gente siga o nosso canal, eu gosto muito que essas pessoas sigam o nosso canal, porque há 10 anos, eu falo exatamente a mesma tecla, sou veementemente contra, imigração ilegal, e falo isso aqui, abertamente para todo mundo, eu acho que as pessoas têm um caminho, e o caminho não é a ilegalidade, não acho que a ilegalidade, seja um caminho, ou uma opção, para as pessoas, mas enfim, cada um faz a sua escolha, e eu fico muito feliz, porque pessoas que trabalham dentro do CBP, lembraram do nosso nome, nos procuraram, para a gente poder fazer, os processos de green card, dos cônjuges dela, então, isso é uma coisa que para a gente significa muito, e isso é uma coisa que com certeza, fica na nossa história, então, deixo a vocês aí, uma dica, para vocês, antes de olharem, se a empresa tem um preço bom, se ela está, a mídia, a publicidade, publicidade você paga hoje, uma assessoria de imprensa, a assessora de imprensa, vai colocar na mídia, que você é o rei da Inglaterra, e que você é, o filho bastardo do rei da Inglaterra, e que você é maravilhoso, que você é ótimo, que você é melhor, você é o próximo na lista de sucessão, porque, sei lá, um ET veio e disse isso para você, hoje na mídia, você cria um mundo irreal, e coloca ali palavras, cores e tudo mais, que obviamente, não condizem com a realidade, e na hora que você vê uma situação dessa, é onde realmente você percebe, que você fez uma má escolha, então, tomem cuidado com isso, escolham direitinho, eu digo isso sempre para as pessoas, não precisa ser eu, não precisa ser meu escritório, não precisa ser meus sócios, não precisa ser ninguém, atrelado a mim, mas, vejam direitinho, se essa pessoa que você está escolhendo, ela primeiro sabe o que ela está falando, isso é o mais importante, não adianta você falar com uma pessoa insegura, ou falar com um assistente de vendas, que não é advogado, um paralígão, que não é advogado, um auxiliar comercial, não é advogado, então, primeiro, vejam se a pessoa com quem você está conversando, entende do assunto, e sabe te explicar esse assunto, esse é o ponto mais importante, segundo, se essa pessoa tem uma história, para contar, e dentro dessa história, se ela está sendo verdadeira, ou se ela está criando, um cenário aí, de mídia, só para você acreditar naquilo, e obviamente, pagar o que ela quer, porque a única coisa que interessa, é o dinheiro, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo, comentário, eu agradeço demais, fiquem com Deus, boa semana para vocês, obrigado.